Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta semana vai ter um super evento da Unreal Engine, não importa você que está me ouvindo, se você é arquiteto, engenheiro, desenvolvedor de jogos, ultiom graphics, trabalha aí criando animações, porque a Unreal está em diferentes frentes, você já sabe disso, tá? Inclusive, melhor do que falar, é mostrar só para que você tenha uma ideia, e eu quero falar desse evento que você não pode perder. É um evento que vai de terça-feira, é um evento completamente gratuito, online, direto da casa do tio Sam dos Estados Unidos, onde o criador da Unreal Engine, bem como a empresa, que é a Epic Games, vai anunciar diferentes recursos na nova versão 5, além de novas parcerias. Sim, você que é arquiteto, que é engenheiro, desenvolvedor de jogos, ultiom graphics, trabalha com animação, não importa qual seja a sua frente de trabalho, você que usa o Unreal Engine para simuladores, ou qualquer outro tipo de projeto, vai ter muita novidade essa semana. Só para você ter uma ideia, é da terça-feira, dia 5, até dia 11. Então, quer dizer, vai ter muita coisa. Vamos mostrar isso, melhor do que falar, é mostrar. Vou te mostrar o calendário, e como você se inscrever, para você não perder esse grande evento do pessoal da Epic com a Unreal Engine. Olha só, só para confirmar aquilo que eu estava falando, A Unreal é usada, gente, nos seguintes setores, desenvolvimento de jogos, arquitetura, filmes e televisão, inclusive séries aí da Disney+, como o Starwalks, com o Mandalorian utilizado, arquitetura. 90% dos estúdios de arquitetura aqui em São Paulo só usam o Unreal Engine. A nível mundo, os principais países como Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Alemanha, França, só usam o Unreal Engine para criar suas maquetes eletrônicas interativas, tá ok? Broadcast, Live Events, que é o quê? Tudo que é transmissão ao vivo. Você vê muito disso aí, por exemplo, no Domingo Espetacular, no Fantástico, aqueles estúdios virtuais e interativos, é tudo feito em um Unreal Engine. Animações, vários, a Disney usa um Unreal Engine para suas animações. Setor, ó, talvez você não saiba, os simuladores de Fórmula 1, não só da Fórmula 1, mas do Trem Bar, elas são feitas em um Unreal Engine, tá? E a NASA também usa, enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, sem contar que de cada 10 jogos que você conhece, por exemplo, Gears of War, Fortnite, entre muitos outros, PUBG, todos são feitos na Unreal Engine. De cada 10 jogos que você conhece, 7 são feitos na Unreal Engine, tá? Então, dito isso, vamos para aqui, ó, novidades e eventos. Eu quero te falar disso aqui. Independe se você é de qualquer um desses segmentos, eu quero te falar desse big event, State of Unreal. O que acontece? Isso aqui vai ser nada mais ou menos do que um evento presencial lá nos Estados Unidos, mas transmitido online para o mundo inteiro, tá? Basta você vir aqui no canal que eu vou deixar abaixo, o canal da própria Unreal Engine, e se inscrever, ó, definir lembrete, ó, tá? Então, você vem aqui, define o seu lembrete direitinho, e é um evento grande, tem até agenda aqui, inclusive o criador Tint Swim vai estar presente, tá? Que é o criador da Unreal Engine. Aqui, você tem um calendário, sim, vai ter novidades relacionadas ao Twinmotion, você que é para a parte de arquitetura, que visa e tudo mais, vai ter novidades do Twinmotion, tá? Só para que você saiba, perfeito, ó, olha que legal, olha, olá lá, aí sim, hein? Aí dou valor, tá? Então, vai ter novidades do setor de arquitetura, o setor de desenvolvimento de jogos, simuladores, séries e filmes, desenvolvimento de jogos, tudo que você puder imaginar, tá? Então, você pega aqui, você quer ver o calendário, você vem aqui ao realengine.com, novidades e eventos, tá? Aí você pode vir aqui direto e colocar View All, aí ele, ó, State of Unreal, tá? Ó, clicou aqui no evento, o que você tem embaixo aqui que você vai ter? Ó, State of Unreal vai de 5 de abril a 11, tá? E o que é interessante aqui, ó, adicionar no calendário, tá aqui a agenda do dia 5, ó, 11 da manhã, tem um horário bonitinho, ó, Tint Swim, que é o criador da Unreal Engine, entre outros mais, Inclusive, nosso contato lá na Epic Games é o Mark Ray, que é o vice-presidente, tá? Nosso contato já desde, graças a Deus, desde 2005, porque, como somos os criadores e somos licenciados pela Epic, se você for na Unreal Engine no site, você vai ver muito da camaleão lá, tá? Como somos o representante legal da Epic Games no Brasil, licenciados para poder ensinar tecnologia Unreal, que, inclusive, aprendemos lá, na Califórnia, né? Na sede da Epic, você vai ver bastante, tem bastante conhecido nosso aqui no meio, tá? Então, ó, 11 da manhã, 5 de abril, perfeito, ó, State of Unreal Keynote, Matrix, talvez você não saiba, o filme Matrix, toda cidade foi feita em Unreal Engine, e alguns personagens 100% também no meta em 1 e trazido para o Unreal Engine, no meta em 1 é uma ferramenta que cria personagens realistas, e você consegue trazer isso para o Unreal Engine, tá? Então, eles vão mostrar, vão mostrar, na prática, como é que rolou, inclusive, na versão 5, foi usada na versão 5, o Unreal Engine, tá? Então, a cidade que foi feita Matrix, ou esse único resurrection, você pode até não ter gostado do filme, mas toda aquela cidade realista foi feita na Unreal. Então, você, em especial, que é o setor arquivista, você que é arquiteto e engenheiro, vai gostar bastante. E você também que é desenvolvedor de jogos, porque o jogo também foi utilizado 100% Unreal Engine, tá? Então, tá aqui, faca de dois gumes, né? Opa, aí sim, hein? Segue o pai. E aí, o que acontece? Os outros dias, ó, 5 de abril, tem agenda de 5 de abril, aí tem a agenda dos outros dias, vai se liberar. Tá aqui a galera que vai tá lá, olha só para que vocês vejam, ó, o Team Swim, tá? Que é o fundador, tá até aqui, ó, o fundador e CEO, né? Esse cara tem uma... Enfim, ele tem uma carreira brilhante, se formou no MIT, criou a primeira Engine em 1991 como programador, e depois foi para o Unreal Engine, aqui ele criou mesmo e foi... E hoje, até hoje, ele é responsável pela parte estratégica e tecnológica da Epic, tá? E várias outras celebridades do setor aí de desenvolvimento de jogos, arquitetura, simuladores vão estar lá presentes, tá bom, gente? Então, vale a pena você estar aí inserindo, né? É só clicar aqui, ó, adicionar para o calendário. Você pode adicionar, você pode escolher. Ah, eu quero que adicione um calendário, por exemplo, pelo Gmail, né? Você que usa Gmail ou por qualquer outra ferramenta, tá aqui, ó, o Apple TV, o Outlook, o Yahoo, o Office 365. Você escolhe aí qual vai ser a ferramenta que você vai querer ser lembrado desse evento, tá bom? Que vai ser transmitido, como eu já disse, ao vivo, e mesmo que você, de repente, não consiga assistir, ele vai estar lá disponível no canal da Unreal Engine, tá bom? E se você quer conhecer mais da Unreal, acessa o nosso canal, se inscreva no canal, porque aqui é compartilhado dicas todos os dias e entra lá nos nossos grupos no WhatsApp, tá ok, BR? Até mais!